a todos nós. De seguida, vou dar a palavra ao professor António Rolfelt, presidente da Intercom e ainda professor na Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do Sul. Tem a palavra. Bom dia e, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez no Congresso do Zocum, cumprimentar meus colegas do mês, até porque esse tema tem sido recaradamente pensado e discutido nos diferentes encontros que temos realizado, que é na América Latina, que é no Brasil, que é na Europa, aqui em Portugal, na Galícia. Lembro, inclusive, se não está na memória, que foi no encontro ano passado em São Paulo, o professor Moisés Pedro Martins indagava-se com o ponto partida da sua reflexão a respeito do conceito de lusofonia. Não pretendo, portanto, aqui repetir, até saber nesse campo mais do que eu. Mas provocada pelo dito dessa sessão plenária, de certo modo, deverá servir-nos uma espécie de guarda-chuva para os nossos debates que seguirão. E, desculpe a metáfora, não foi de ouro de palavras nem de experiência dessa semana relativamente juvosa, tanto aqui em Lisboa quanto no Porto. Mas, enfim, quero fazer algumas regressões, pensar algumas questões bastante gerais, até com uma experiência muito específica que eu tenho de brasileiro, ter uma vinculação muito mais próxima da tradição germânica, e tentar constituir, nesses anos recentes, essas espécies de pontes entre o que foi o antigo e imenso império lusitano, ou impérios lusitanos, como ainda escrevia hoje o jornalista do público, e a realidade que hoje nos encontramos. Brutal foi, a certo, a primeira nação a buscar concretizar um mundo globalizado, ou, como fratérios franceses, um globo mundializado. O processo das vendas conquistas, iniciado em garantia do país do Henrique, esteve a ganhar velocidade e flexibilidade após a adoção de uma política paralela à descoberta, preocupou-se também com a fixação, a exploração e, na medida de interesse de Portugal, a colonização das novas terras. É instrutivo ler-se hoje, como vi oportunidade de fazer, relatos históricos fixados pelos pioneiros da colonização, por exemplo, de Goa, em que duas frentes de conquista se desenvolviam. Uma religiosa, a cargo de jesuítas, que para lá transportaram, inclusive, o primeiro que para ela, o que tem no século XVI, ao contrário de todos os demais colônias portugueses. E na outra frente, os administradores laicos, que não distante, de vez por outra, cruzaram-se com os religiosos, às vezes chocando-se com os interesses, outras vezes aliando-se. É interessante notar as disputas que se davam, inclusive, naquela região dos governadores portugueses, dos prelados, fora com a autonomia da igreja, fora com o controle estatal dessa mesma igreja. Belmão, Portugal, constituiu um território para marino, como mais tarde seria denominado, as suas próprias custas, ou talvez fosse melhor dizer, as custas da sua população. Marinheiros, soldados que viajavam, e os camponeses que o sustentavam. Que era através dos impostos obrigatoriamente pagos, que era através das requisições de alimentos, a que ninguém poderia negar-se. E os governos posteriores do século XVI têm perdido parte desse império, quer por políticas externas alheias à sua própria vontade, como ocorreu no final do século XIX, quando, inclusive, se tentou impedir o chamado mapa poderosa, que aproximava o António de Moçambique, quer através das políticas internas, como entrega de boa parte do território indiano da Inglaterra, como legado político a ser levado pela princesa portuguesa, que estava casada com um príncipe inglês. Não obstante isso, o legado deixado por esse conjunto admirável, de um lado, de coragem, de determinação e de outro, de destruição e de extermínio, pudemos bem avaliar hoje, quando ainda em territórios tão longínquos, como Macau, Goa e Nebissal, Brasil, continua-se falando, ainda com dimensões variadas, o idioma português. Não obstante o número de falantes da língua lusitana, enfrentamos dificuldades para fazer valer nossa fala, os maiores conclados e antípicos do mundo, que o Sr. Dr. Mojés ainda mencionava isso agora. Aliás, é provável que jamais tenhamos tido essa oportunidade, porque, como todos sabemos, mesmo ao tempo do Grande Império, era o latim, o idioma considerado universal. Mais tarde, eu não sou francês, expressando convosco o debate cultural, e hoje em dia dependemos do inglês. E as novas gerações, bem-sábios, se me pique. As reações contemporâneas falam de estudos pós-coloniais que, curiosamente, têm nascido os mesmos territórios dos colonizadores. Quando se escasseava essas alternativas da colonização, havia que criar novos lugares mentais de ocupação, de onde essa nova perspectiva de pesquisa, mesmo que se leve em conta o eventual colapé dos seus praticantes, com as suas preocupações em rever a narrativa histórica e ressignificar os acontecimentos prevéritos. Aliás, vou de novo me referir ao arquivo público, editou um, o primeiro de uma série, em que alguns historiadores portugueses chamam a atenção para o quanto da mitificação em torno do processo de descobrimento das explorações que continua vigiando nos livros escolares de Portugal, tanto quanto nos nossos, no Brasil, e muito provavelmente nos livros de mais outras terras que sofreram esse mesmo processo. Quais são, pois, as nossas reais oportunidades diante dessa realidade contemporânea que se apresenta através de congressos internacionais e se busca comparecer religiosamente ano após ano? Sou bastante cético. De um lado, produzimos pouca teoria capaz de viabilizar e fazer ver o mundo presente ou passado. Assim, dependemos de teorias que os outros idealizaram sobre nós, o que faz com que nós nos tornemos dos outros, dos objetos da pesquisa, e não os seus sujeitos. Aliás, nossa posição é duplamente complexa. De um lado, somos vistos como os outros, pelos que nos estudam. De outros, vemos a segmentos da nossa própria realidade como outros. Porque nosso olhar acaba aliado naquele primeiro que se coloca enquanto sujeito e nos trata como um objeto. Reduplicamos o procedimento e olhamos os segmentos da nossa própria realidade como outros outros, reduzindo-os, assim, ainda mais à condição replicada e replicadora de ser outro. Estou a fazer tal afirmação enquanto penso no nosso campo científico da ciência da comunicação. De modo geral, temos sido induzidos permanentemente a pensar processos de comunicação apenas a partir da industrialização e da urbanização justamente presentes, sobretudo a partir do século XV. De modo geral, descuramos os processos comunicacionais que ocorriam entre sociedades autóctones nos territórios ocupados. Naquele primeiro momento, no Portugal, ou pelas modernas sociedades, os óculos contemporâneos, como o caso brasileiro, em relação aos seus índios ou aos seus negros, reduzidos na escravidão. Terminamos por centrar nossas atenções nos moderníssimos processos e tecnologias contemporâneas de comunicação, até para que não nos marginalizemos em um buscado de aula com os demais pesquisadores situados nos chamados centros hegemônicos da veste de sentido, porque também hegemônicos na criação, desenvolvimento e utilização das sempre renovadas tecnologias. Deixando de lado e induzindo nossos alunos a fazerem o mesmo, o conhecimento e a reflexão a respeito desses mesmos processos, tais como ocorreram no passado, e que certamente, se mais conhecidos, nos ajudaria melhor a compreender o presente e enfrentá-lo criticamente. Com a idade que tenho, convivi com alguns velhos jornalistas, que ainda usavam exclusivamente a redação manuscrita de seus textos, ainda que poucos, é verdade, estudados nos anos 60. Depois encontrei-me com as modernas imensas máquinas de escrever manuais e tivemos de nos acostumar com seu peso e seu barulho. Repetitamente, surgiram máquinas elétricas que aparentemente tiveram mais desvantagem de almas para as redações e raramente alcançaram algum êxito entre os profissionais do jornalismo. Mas quando chegou o PC, o First of the Computer, vacinamos todos e ele conquistou a todos e até mesmo os mais recalcitrantes terminaram para aderir a ele. A chamada de formalização dos jornais ocorreu à viveria dos jornalistas, é bem verdade, na maioria dos casos, ao menos no Brasil. Temos aí centenas de depoimentos a respeito, inclusive a partir do caso de Pioneiro, da Folha de São Paulo. Mas não há dúvida que significou alguma melhoria inclusive para as condições de trabalho dos funcionais da informação. Ganhamos o ar-condicionado, por exemplo, porque as máquinas eram mais exigentes do que nós para produzir. Nós aguentávamos a movinha de 30 a 40 graus, computador não. E graças a ele, ganhamos as temperaturas amenas, a proibição de fumar nas redações para desespero de alguns e o silêncio nos brimposto. Hoje, trabalhamos em redações que mais parecem casas mal assombradas, silenciosas, pelas noites com luzes azuladas, que lembram fantasmas saindo das telas de nossos micos, cada vez mais micos e cada vez mais exigentes. Os processos de miniaturização e concentração de funções em um único equipamento que um cientista norte-americano já chamou de tecno-infocontrônica, e que eu gosto de traduzir enquanto tecnologias informativas computadorizadas pela eletrônica, fizeram maravilhas. É inegável que escrevemos mais e vemos mais. Não podemos negar que temos acessibilidade a um sem número e sempre percente que aconteça menos. É absolutamente certo que a rapidez e a amplitude do nosso trabalho multiplicou-se por várias vezes, mas, de um lado, não mudamos essencialmente o conceito de informação e de comunicação e nem os seus processos. Continuamos interessados em novidades e para bem nos comunicar, precisamos nos expor ao outro para que indigimos nossos esforços prestando atenção, mas viramos as costas a maioria. De outro lado, se vale a dimensão da aldeia global que houvesse com o março de Mato Luno nos anos 60, talvez ainda muito marcada pelo aparato militar norte-americano, depois parcialmente substituído pelas poderosas indústrias culturais da seleção de armão matelar, não avançamos tanto naquela primeira função que a comunicação emprestou à velha sociedade de creio, a da comunidade que se auto-identifica como tal. Ampliamos os horizontes, é certo, aumentamos nossos territórios, não tenhamos dúvidas, mas precisamos continuar a pensar a comunicação enquanto fenômeno que diminui distâncias e aproxima tempos diversos, para bem e para mal. E esse é um desafio que ainda não resolvemos. Nosso desafio, quanto menos de uma comunidade lusófona, é que nos esquecemos ou não nos interessamos em pensar por nós mesmos e sobre nós mesmos. Não quero que isso seja de novo e de modo algum. Não pretendo tirar a resposta para o presente, nem me tornar saldozista do tempo de antes, e não foi nem melhor nem pior, foi ao menos diferente daquele de hoje. Mas tenho a absoluta certeza que é fundamental conhecermos, repetirmos, discutirmos sobre nós mesmos e entre nós mesmos. Ainda nesta semana, nos trabalhos que participei do PT de Jornalista sobre POM, convido por o Sr. Dr. Jorge Pedro Sousa, Universidade do Porto, onde o Sr. Mair José Martins também esteve, eu falar com respeito do aprendizado ao pesquisar a história do jornalismo nas antigas colônias de expressão portuguesa, notadamente Angola, Moçambique. Há menos de um mês dos trabalhos e duas meses que realizamos o 25º Congresso Nacional da POM, o Fortaleza, dedicados a discutir os processos comunicacionais em África, surgimos a mesma questão. Ainda não nos conhecemos plenamente, de modo geral, repetimos entre nós os mesmos procedimentos autoritários de pesquisa e de interpretação que sofremos de outros sujeitos. O que temos desenvolvido com a aprofundamento entre estudos comparativos entre nossas histórias de vida e de cultura e, por consequência, nossos estudos sobre os processos comunicacionais? Há algumas exceções, que justificam a regra. O brasileiro Zé Marcos de Mello, também, que me citá-lo, é uma dessas exceções. Ele tem procurado aproximar-se para os brasileiros e para os latino-americanos, tanto quanto causados o oponim de modo geral. Mas o quanto isso, de fato, tem que fortificar? O quanto isso tem deixado como consequência, além da abordagem desses congressos que mostramos nossas pesquisas, mas sobre as quais, verdadeiramente, não chegamos a dialogar, nem levar em conta quando voltamos para as nossas universidades, nossas salas de aula. A construção de uma teoria como a Fouca Comunicação, trabalhada pelo professor Doutor Luiz Beltrão, também nos anos 60, a partir dos conceitos de tudo, fluxo da informação e de livre opinião em desenvolvimento dos Estados Unidos nos anos 40, creio que foi um passo importante no sentido de contextualizar ou instrumentalizar uma teoria genérica para uma situação objetiva, a de sociedades com grandes diferenças sociais como as nossas, nas quais corremos inovos riscos de marginalização de grandes segmentos populacionais e sociais, se não nos dermos conta de que esses mesmos grupos não só possuem procedimentos específicos de expressão e de comunicação, quando são muito mais criativos e flexíveis, por mostráis capazes de absorver e adaptar outros procedimentos como aqueles praticados para sociedades industrializadas e classificadas, como tenho reiteradamente a oportunidade de aprender, na medida em que desenvolvo estudos com meus alunos da pós-graduação, por exemplo, a respeito de grandes festas populares, como o Carnaval Carioca ou o Boi de Palitins ou o Amazonas. Tanto num quanto em outro, as narrativas concretizam nesses fissagens, para usarmos o texto de Néstor Cundrini, que ele tem sim complexas apropriações dos mitos tradicionais e as experiências contemporâneas de urbanização e massificação, ou sobre a maneira pela qual populações pobres tentam dialogar, compreender e absorver projetos, por exemplo, de habitação ou urbanização, engenheiros e arquitetos empregados por governos dos mais variados que se querem obrigar a aceitar. E, além do modo pelo qual velhas práticas populares, como o pagamento de promessas a santos ou as antigas práticas das correntes, são hoje adaptadas às novas tecnologias. Na área de ex-bote, como o Nordeste Brasileiro, pagamento de pelas que se tem rapidamente, o acompanhamento de procissões com o crente movimentando-se de joelhos que sangram e vão perdendo pedaços de pele enquanto sobe escadarias de igrejas e seus padroeiros e protetores. Agora é tudo mais acético. Nas igrejas, mediante uma moeda, acendem-se lâmpadas elétricas e permanecerão iluminadas conforme o valor depositado. Pela internet de constituir o nosso alter ego ou avatar e é ele que cumpre as obrigações assumidas em face das promessas realizadas e os pedidos atendidos. Enfim, através do MSN multiplicamos mensagens e ameaças aos que não duplicarem as mensagens para amigos e conhecidos sem tanto de gastar sambilhas por escrever de nossas focas individualizadas das mensagens que hoje em dia se culpam com muito mais desembaraços pelo espaço espiritual dos nossos aparelhos informalizados. Do mesmo modo, velhas histórias se atualizam, ganham outros personagens ou dramatizações renovadas, mas no fundo ainda são as mesmas que nossos avós e nossos pais experimentaram décadas atrás. Se falo dessas questões conheço bem o Brasil e imagino que o mesmo ocorre em Portugal e muito mais fortemente em terras a arra. Em que pé ficamos, então, para usar essa expressão tão brasileira? Creio que, aos casos desse décimo congresso, e eu não havia conversado com o Sr. Moisés antes, pensar o que ia dizer aqui, creio que sim que nós temos alguns desafios bem objetivos e me somo ao que o Sr. Moisés dizia ao final da sua fala, mais do que apenas um intercâmbio, mais do que apenas reuniões, e parece que nós precisamos efetivamente nos organizar do ponto de vista de ações a serem realizadas conjuntamente entre todos nós de maneira compartilhada. Acho que esse é o nosso desafio e pensar de lá nesse sentido tenhamos que daqui para a frente, isso certamente são debates a serem desenvolvidos nesses dias, pensarmos outras atividades para além desse tipo de organização tradicional que nós temos nos congressos que é da Visocom, que é da Intercom, que é de outras entidades. Pensarmos talvez a possibilidade de um diálogo mais efetivo e um trabalho mais confundo que passe efetivamente para aquelas questões levantadas para o Dr. Moisés e talvez por mais que o mais muito obrigado. Obrigado.